Olá pessoal, o Bruno Gatti aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha nova dieta, dieta 3 semanas campeonato. Essa é a dieta pra ficar seco até a alma, pra depletar bem, tirar o máximo possível agora de gordura e retenção de líquido. Enfim, reta final. Vamos começar aqui pela refeição 1, que não tem nem ovo mais inteiro. Olha só claras. Eu vou usar clara pasteurizada, né? Isso aqui ajuda muito na dieta. Você não tem que ficar separando clara de alma. São 10 claras. 10 claras dá 300 ml de claras, mais 100 gramas de frango. Essa vai ser a minha primeira refeição. Antes que eu me esqueça, a primeira refeição tem duas fatias de pão. Eu como quatro ou seis, geralmente, né? Mas enfim, duas é melhor que nada. É o único carbo do dia. Oh, cacete. Olha. Adoro esse pão. Olha aqui, ó. Já deixei no geladeiro. Sempre anexo. Então, primeira do dia. 10 claras, 100 de frango, dou sotir de pão artesano com geleia. E essa aqui será a minha refeição pré-treino. Faço a refeição agora, daqui a uma hora, uma hora e meia, mais ou menos. Pessoal, refeição número um concluída. Eu vejo vocês na próxima refeição após o treino. Ah, mentira. Deixa eu mostrar pra vocês antes. O meu pós-treino vai ser apenas aminoácidos. O meu pós-treino vai ser esse aqui, ó. 20 gramas do BCAA. Obviamente, todos da Growth. 15 gramas de glutamina. 10 gramas de creatina. E depois, quando eu cheguei em casa, eu faço uma refeição. Vou mostrar pra vocês. Pessoal, eu tava com tanta fome. Uma da minha marmita, esqueci de filmar ela pra vocês. Sobrou só a salada. Mas, bom, minha terceira refeição. Minha segunda foi essa aqui, ó. Whey da Growth, 30 graminhas. 30 gramas, que dá dois escubos pequenos. Cupom VIOTE lá no site da Growth, não se esqueçam. Amei esse aqui, tá? Sabor, chocolate com morango. Muito bem. Mas foi exatamente essa aqui, ó. Tilapeta e os legumes, né, vegetais. Enfim. 175 gramas. Essas marmitas aqui são nessas. Dona Diva. Oh, yeah. E, enfim. Essa foi a minha terceira refeição. Foi o almoço. O pós foi 30 gramas de whey. E a primeira eu já mostrei pra vocês aquele pãozinho, né? Duas fatias e mais as claras e frango. Agora, basicamente, até o final do dia vai ser isso. Proteína e salada, proteína e salada. Mas eu vou mostrando pra vocês três refeições de seis concluídas. Uma substituição que eu posso fazer na dieta é essa. 150 de frango pode ser 175 de tilápia e vice-versa. Foi o que eu acabei de fazer. No almoço agora, por exemplo, ao invés de mandar 150 de frango, mandei 175 de tilápia. Olha, ontem eu tava assistindo um vídeo do Jay Cutter e ele acreditava fielmente que tilápia ajuda a afinar a pele. Bom, é bro science? É. Não vai dar pra ele comprovar isso. Mas, se nosso amigo Jay acreditava que tilápia fazia diferença na reta final da preps, por que não? E, além disso, quem passou isso aqui foi quiz aceto, que já foi coxo. Quarta refeição do dia, vamos mais uma vez de peixe e salada, a famosa tilapeta. Colocar um alfacinho. Não coloco muito, porque eu não sou o maior fã, mas, assim, tá ótimo, né? É o que dá pra comer. A tilápia tá bem gostosa. Só faltou um arrozinho, né? Uma batata. Isso, tudo bem. Essa é a minha quarta refeição, 175 gramas de tilápia e salada à vontade. Pessoal, como a minha quinta refeição é igualzinha a essa da quarta refeição, nem vou mostrar pra vocês de novo, 7 horas, a mesma coisa. 175 tilápia e salada. Mostro pra vocês a última, então. Vejo vocês aqui a pouco. Em cutting agora, quando eu não estou dando aula, ou treinando, ou fazendo cardio, ou mexendo nas consultorias, revendo Prision Break. Eu amo essa série. Pessoal, segundo cardio do dia, fazendo antes da quinta refeição. Antes dessa próxima refeição de tilápia, entre a quarta e a quinta, mais um cardio. Fiz leve, depois do treino. Pós-treino, eu fiz apenas a caminhada, na rua mesmo. E principalmente por ter sido uma caminhadeta bem leve, passeando com a Malu, vamos de mais um cardio. Dois de trinta, quarenta por dia, ou um de sessenta. Bike em casa é uma coisa que... Olha lá, o rei é ao fundo. Cristiano Ronaldo, a linda. Sou fã. Mas enfim. Bom de ter a bike em casa, não precisar sair pra isso. Agora lá fora tá frio pra fazer cardio. Aqui dentro, de boassa. Olha, última refeição do dia, sexta refeição do dia. 150 de filé mignon, mais cenureta. Cenoura, vou colocar um pouquinho de alface também. Pessoal, tudo que eu como em um dia, concluído. Dieta de mil e quatrocentos calorias. Eu acho que é a primeira vez fazendo isso. É o primeiro dia na preparação inteira que eu comi tão pouco, mil e quatrocentos. Mínimo antes disso, tinha sido mil e seiscentos calorias. Então, mil e quatrocentos realmente alguém puxado. E amanhã, é igualzinho hoje. Vamos ver como é que acontece esse mundo. O quiz vai mudando de acordo com a resposta do físico. Então, não é igual todo dia. Mas enfim. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal e tá assistindo esse vídeo agora, já se inscreva aqui pra acompanhar todos os vídeos do canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.